É desta, é desta que o sonho se realiza, é desta que o objetivo é atingido, é desta que o nunca feito se faz, é desta que o desejo se concretiza, é desta que o topo é alcançado. Class Activity Edition, mais equipamento por menos, é desta que tem um. Mercedes-Benz, the best or nothing. Class Activity Edition, e-mail.